Ok pessoal, na aula passada a gente cadastrou os parâmetros do Cidicado Digital para o nosso Smart, para o A3. Vamos testar para ver se está tudo ok? Eu salvei, vamos executar ele aqui da área de trabalho. Vamos executar aqui, como vocês podem ver as propriedades estão bem certinhas, tudo certinho. Para ele aqui, vamos agora rodar ele aqui. Então, já conectei aqui pessoal, o certificado A3 aqui, o cartão já está conectado aqui no USB. Vamos acessar a admin, admin aqui e vamos entrar aqui no normal. Então, como eu já cadastrei os parâmetros lá do Cidicado Digital aqui do A3, coloquei a senha do token, coloquei o CCC lá, beleza? Então, vamos rodar aqui agora. Então, vamos lá. Nome da leitora do certificado. Aqui, vejo que está aparecendo bastante informações, porque o nosso debug lá está ativo, certo? Então, isso é bom, porque daí você consegue visualizar bastante informações. Então, ele está dizendo aqui então, nome local da DLL, aqui ó. É lá, vejo que isso aqui a gente já mostrou na aula anterior. É o A3, beleza. Local da DLL da leitora. Leitora, ali também, ok? O modo de bug do sistema está ativado e vários displays serão exibidos. Para desativar o debug, edite os prioridades de atalho e altere o último parâmetro da linha de comando. DT para F, certo? De true para falsa, no caso, né? Vamos dar um ok aqui. Então, está serviço que inicia as configurações. Entrou no método, papapá. O token, certo? É que ele está pegando lá dentro do EMP01 aqui, certo? Ou seja, ele está pegando os dados lá do token CFG. Vamos lá, só para vocês verem aqui rapidinho. Ok? Para nós ter aqui uma coisa... Cara, quem não conseguir implantar isso aqui? Pelo amor de Deus, né? Aqui, ó. Então, ele vai pegar esse cara aqui, esse token aqui, certo? Tu pode estar visualizando aqui, ó. Está a Smartcard. Está aqui, ó. Lá dentro do Windows 32, que é aquilo que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores, né? Beleza. A senha, essa Neligigoo é uma senha que eu tinha... Eu nem lembrava mais disso. Eu tive que catar por aí de novo, certo? Na época que eu tinha criado, eu tinha botado esta senha aqui. Ok? Beleza. Vamos dar um ok. O tipo é o A3. Vai iniciar as configurações aqui. Vamos lá. Agora, o que está acontecendo? Aqui, eu estou olhando aqui para o meu cartão. Ele estava sempre piscando, certo? E agora ele parou de piscar. Passou o tipo, ou seja, ele já está ok. O status... Aqui, ó. Já trouxe aqui, ó. Dos dados aqui, ó. Está vendo aqui? Isso aqui já é os dados aqui do meu cartão, ó. A senha e o vencimento é tal. Isso aqui são tudo dados do cartão que ele está me trazendo aqui. Serasa, lá, papapá. Beleza. Aqui tem mais umas informações, que é por causa do debug, né? Valor da variável, beleza. Aqui, algumas informações aqui, um pouquinho mais técnicas. Pessoal, é claro que a pessoa que for trabalhar com o sistema de nota fiscal eletrônica, ela tem que ter já uma noção da coisa, como funciona. Esse curso não é para aprender sobre nota fiscal eletrônica. É apenas para implantar esse sistema que foi desenvolvido para isso. Agora, se você não entende nota fiscal eletrônica, aí vai procurar aprender isso primeiro. Vai procurar falar com o contador, vai procurar se aperfeiçoar, vai procurar falar com o pessoal que trabalha com essa parte da nota fiscal eletrônica. Está certo? Então, não é objetivo ficar explicando tudo isso. Apenas como usar o nosso sistema. Beleza. Ambiente de homologação mesmo, tá? Ambiente de homologação. Estado, papapá. Modo de serviço e serviço em operação. Cara, não tem nem graça isso aqui. Pelo amor de Deus, não tem nem graça porque já saiu funcionando. Eu lembro que do curso anterior, cara, sei lá, acho que foi uns, sei lá, 60, 80 vendidos. Fora os que foram vendidos online lá para uma empresa americana, que era bem baratinha. Então, teve muitas vendas e a maioria implantou no normal. Mas teve, tipo assim, vou dizer que teve uns 15, 20 que não conseguiram instalar. Entenderam? E aí, esses aí nos pediram muitas ajudas. E às vezes, se a pessoa não tem um pouquinho de proatividade para ir atrás, descobrir o que é, fica complicado. Você tem que correr um pouquinho atrás também para tentar desvendar as coisas aí, né? Olha aqui, serviço em operação. Significa o quê, pessoal? Que está funcionando o nosso cartão digital. Eu estou olhando para ele aqui e não está mais piscando. Ele está direto aceso a luzinha ali, o ledzinho dele. Então, enquanto não tiver aceso direto, enquanto não aparecer serviço em operação aqui, não está funcionando, ok? Então, vamos vir aqui, em administração aqui. Aqui a gente pode estar exibindo os dados do cartão aqui. Agora eu tenho que botar a senha, porque... Aqui, olha, ele bota aqui, veja que é 30 de junho. Ou seja, está quase vencendo. Tá? Beleza. Nós temos aqui também status, beleza. E aqui está isso aqui. Então, funcionou perfeitamente conforme essa senha que eu coloquei aqui, certo? Funcionou perfeitamente. Esse aqui, esse SC de produção, de homologação, isso aqui por enquanto não influencia, tá certo? Aqui, para essa leitura, isso aqui não influencia, mas se certifique de colocar isso aqui certinho para depois você poder gerar as suas notas. Beleza, pessoal? Show, hein? Muito fácil. Um abraço, até mais. Tchau.